Os 3 melhores PC Game pra você comprar dentro do site do Casbahia Vou lembrar vocês que tem opções até melhores do que essas opções que eu vou mostrar pra vocês Porém, a galera às vezes quer comprar naquele site porque dá um crédito pra pessoa A pessoa tá precisando urgente do PC Tu compraria de Castec desse jeito, parcelado, com juros? Não, mas a galera me procura e eu vou fazer o que? Eu tenho que apresentar uma solução para o problema da pessoa ali, tá? Na Casbahia, quando tem promoção, já consegui trazer pra vocês aqui promoção legal Aí a pessoa às vezes vai comprar na Casbahia ou em outro site, galera Magalu, vários sites, a Carrefour Aí vai pegar ainda um i7 antigo com uma GT 710 de 3.500 É melhor eu fazer esse vídeo aqui na hora que a pessoa me procura Ou entra aqui no canal e vai encontrar esses computadores, essas opções que são boas, tá? São computadores bons que vai fazer upgrade, vai rodar vários jogos Vou mostrar teste em jogos pra vocês Bem interessante pra pessoa que tem que comprar naquele site Essa opção tem aqui no canal mais barata Inclusive, tem bem aqui, eu tinha postado um vídeo Acho que esse aqui, ó É mais barato, vai sair mais barato, uma opção melhor E se você quiser computadores mais caros 3.500 ou 1.900, ó Tem 1.900 completo em 10 vezes Frete grátis, faz o upgrade Completão, tá aqui, ó Ryzen 3 Tem de 2.339 Tem de 3.228 Tem de vários valores Quero do Magalu, tá aqui, ó, galera Fiz no Magalu, os 3 do Magalu, agora eu tô fazendo aqui pra vocês Da Casa Bahia as melhores opções que tem Teve um inscrito que entrou em contato comigo Querendo comprar um SPC aqui Só pra vocês terem ideia O que eu vou mostrar é bem melhor do que esse aqui, né? Eu falo o preço E ele tem essa configuração Esse aqui parcelado, ele disse que ia comprar parcelado 12 de 285 Sai 3.429,60 A vista 2.947 Não compensa, tá, galera Só tô mostrando pra você ver Que o preço desse da Casa Bahia é bem top Porque o canal aqui, pessoal Tem muito computador Tem muito, eu faço muito vídeo Muitas lojas aqui E coloco sempre os mais baratos Então, eu tô comparando com esse aqui Só pra você ter uma base aí Que o preço não tá ruim, tá bom Mas você consegue economizar mais um pouquinho ainda Beleza? Ó, o canal, galera, tá com 30 mil Vamos inscrever, deixa o like Ativa o sininho Faz tudo certinho aí Vamos pra primeiro PC Esse aqui é o primeiro 2.474,99 No Pix Parcelado Tu vai pagar 2.749 8 vezes 343 Já sai Já sai Mais barato do que aquele outro lá, ó 2.474,00, né? E 74 à vista Aqui 2.947 à vista Ah, Dicas Tech Mas esse aqui, ele vem com SSD menor Eu vou mostrar outra opção Com SSD maior Mais barato ainda, ó Ryzen 5 4.600G 6 núcleos 12 threads VEGINHA 7 É o processador da vez É o processador pra você comprar E ficar tranquilão Usando aí, ó Muito tempo Jogando vários jogos E quando conseguir um dinheiro Você faz aquele upgrade De placa de vídeo Porque essa fonte aqui Já vai dar conta de rodar Até uma RTX Uma 4060, tá? Esse computador Preste atenção pra isso aqui, galera Ele vem com Linux O sistema operacional é Linux Então você precisa instalar o Windows Não sei instalar a Dicas Tech Então você leva para um técnico Da sua região Pra ele instalar Numa loja de informática Aqui na minha região É de 100 a 120 reais Pra fazer esse serviço Aí você vai ter que pagar mais Isso aí Porque ele vem com Linux Quando ele for instalar Você já pede pra instalar Os programas Os jogos que você tá precisando Já deixa tudo pronto É até melhor, tá? Porque às vezes vem com Windows Aí você vai ali E não sabe instalar nada Aí nesse caso Se você não sabe nada É bom você levar E o cara já deixa tudo pronto Aí pra você Eles colocaram alguns jogos Que vão rodar aqui Ó Counter Strike 2 Dragon 6 Fortnite Esses jogos aqui galera Ó The Witcher 3 Vai rodar a Dicas Tech Esses jogos O Battlefield 5 Não fica legal O resto tudo aí Vai rodar legal Vou mostrar o teste Também pra vocês Se você quiser a versão Com SSD de 512 GB Aí você vai pagar 2.600, tá? Parcelado vai pagar 2.889 Ainda sai mais barato Que esse galera Não tem como Parcelado saiu O preço desse aqui A vista Tá? Essa opção aqui De 512 GB Se você quiser Com 1TB É essa opção aqui 1TB 2.762 Parcelado 3.069 1TB De SSD, tá? Sai quase o preço Dessa aqui pessoal Então compensa bastante Essas 3 opções Aqui, tá? Eu vou mostrar o teste Em jogos Só pra vocês Terem uma base Pra você saber Mais ou menos Como que vai rodar Lembrando que Não tem como Eu mostrar todos os jogos Que existem pra PC Então mostro sempre O teste aqui Dos jogos mais pedidos, tá? Assassin's Creed Valhaaland Rodando a 51 FPS Colocou 1600 900p Apex Legends Vai rodar em torno De 60 FPS Lembrando pessoal Que o processador Tá sobrando O que tá aqui Limitando É a Vega 7 O vídeo integrado Chamado Vega 7 Ó Aí o Battlefield Ele falou ali Battlefield Não sei se que é o Battlefield 2024 Não fica bom 720p 38, 25 Não compensa Agora o Warzone O cara dá pra brincar Coloca 900p Pega até mais de 60 Ali Colocar 720p Vai pegar mais de 60 Dá pra jogar Dá pra brincar É O CSGO Tranquilo, tá? 160 FPS Cyberpunk também Dá pra jogar 35 FPS Você colocando no baixo Lembrando que aqui É um PC de entrada Então O foco é Que o jogo não trave, tá? Que você consegue jogar O jogo não trave Que dá pra você Trocar o processador Colocar um outro melhor Colocar Uma placa de vídeo No futuro Melhorando o PC, tá? No futuro Ficando desse jeito mesmo O meu até hoje Não melhorei O meu é essa configuração Que eu tô usando agora Pra gravar E tô com ele ainda Não fiz nenhum upgrade Já faz Eu acho que faz um ano Já Ou quase um ano 103 FPS Pro Dota 2 Elder Rinks Vai ficar acima de 30 Aí você tem o FIFA 23 Você consegue também 80 FPS Fortnite FIFA 24 No baixo também Você vai conseguir Uns 60 50 FPS, tá? 75 Fortnite 60 Por aí Forza Horizon 5 Também Uns 55 FPS Deus da Guerra Você vai conseguir 33 FPS O Gotham Que é o jogo do Batman Acima de 30 também GTA 5 90 FPS 88 Por aí GTRP também vai rodar, tá? Spider-Man Acima de 30 Também vai Você vai alterando A configuração gráfica Depende do peso do jogo Gráfico do jogo, tá? Dependendo do peso gráfico De cada jogo Você vai alterando Coloca no Full HD 1080p Ou 900p Ou 720p 35 FPS Need for Speed Pub-G vai rodar Acima de 60 Raybon 6 Também Acima de 60 70 FPS Dead Redemption 2 Acima de 30 Dá pra jogar Esse jogo Acima de 30 Coloca 900p Resident Evil Village Vai pegar Bem aqui Acima de 50 FPS The Ridge E3 Tá pegando aqui 30 Esse aqui Tem que colocar Mais baixo Pra ver se fica Acima de 30 Se ficar Abaixo de 30 Não fica legal Pode dar Algum travamento E Valorant Vai pegar Acima de 100 180 190 FPS Então essa aqui As melhores opções Que tem Ah, mas tem um Júlio de Castec Cara, se tu tá comprando Com Dentro da Casa Bahia Com crédito da Casa Bahia Essa aqui é as melhores opções Se você pegar Um exemplo Eu acho Na própria Casa Bahia Aqui Esse computador aqui Se é um monitor Sem nada Tu vai pagar Esse valor aqui O preço é caro aqui Então aqui Compensa muito O frete deu grátis Pra São Paulo Eu testei alguns Sérgio aleatório Aqui deu grátis O frete Tem alguns lugares Que cobrou Um frete mais alto Mas aquele Clicado Do cara Que quer comprar E tá com crédito Aqui E tá precisando Do PC urgente Ou vezes pra trabalhar É importante O PC pra ele Ele tem esse crédito E ele não consegue Ter o cartão Se você tiver o cartão Aí tem opções Aqui no canal Tá Eu postei aqui Se for à vista Também galera Esse bem aqui Eu fiz o análise Tem a opção aqui Esse mesmo PC aqui Você paga aí Uns 1700 Mais um monitorzinho Ali Tu vai pagar uns 2200 2250 2300 Com as peças Melhores Que vem com Windows Tá Mas na Casa Bahia Não tem como Essas são as melhores Opções Que tem Vou deixar o link No comentário fixado Desses três Tá Só pra você Comprar aí Esses computadores Dicas Alguém Cara Comprou Esses computadores Aí Ó pessoal Teve um inscrito Por isso que é importante Mandar o vídeo Tu tá aqui agora Pegando informação Uma pessoa da área Que trabalha Mais de 15 anos Nessa área Galera Passando informação Aqui pra vocês Tudo referente A questão técnica O canal aqui Tá com Mais de 30 mil inscritos Mais de 1300 vídeos De análise Indicação De promoção Então inscreva Deixa o like Entra no grupo Aí do Telegram Pra você comprar ali Quando for fazer Upgrade A placa de vídeo Ou a memória Mais alguma coisa assim Ainda tem o review A galera manda aqui Mostrando sobre o PC Teve esse PC aqui Ó Esse PC Comprou no Carrefour Esse PC Não é aquele mesmo Porém Esse PC aqui Comprou na 3Green Tá galera Aqui ó Quem tá vendendo É a 3Green Tecnológica Ali no reclama aqui Tem algumas reclamação Ali A nota não tá 100% Não tá legal Assim Mas se for analisar Aqui pelo canal A pessoa comprou Ele comprou uma versão Ali na 3Green Lá no Carrefour Chegou o Sestim Mandou ali o vídeo Teve esse aqui Galera Que comprou no Kabum A 3Green Também vendendo Eu vou colocar Esse aqui do Kabum Eu não sei se é o mesmo Gabinete Vou colocar aí Pra vocês ouvirem Aqui rapaziada Comprei Na Kabum Comprador Weizen 5500 5600G Veito completo Teclado Mouse E fone E vem um mousepad De brinde E até lá De 20 polegadas Pois é galera Só aqui nesse canal Que você vai ter Esse privilégio Ter várias opções De lojas E vai ter ainda Uma pessoa profissional Da área Te orientando Tudo Explicando a questão técnica Indicando sempre O melhor possível E ainda vai ter O review O pessoal aí Falando sobre o PC Avaliando o PC Em vídeo Então o gabinete É aquele lá galera Aquele gabinete lá Que vai ser esse aqui A versão que ele pegou É o 5600G Mas é a mesma quantidade De núcleo Threads E a Vega é a mesma O jogo que rodar Naquele lá Vai rodar nesse aqui Também Também é mais caro Um pouco aquele lá Então eu nem indico Você pegar Se tiver mais caro Se tiver o mesmo preço Só pra você ver Então você manda O vídeo também Manda no meu WhatsApp Que eu deixo na descrição Desse vídeo E todo vídeo do canal Tento deixar O WhatsApp aí Meio público Pra você mandar o vídeo Aí eu posso E ajudo outras pessoas Igual agora Essa galera aqui Te ajudou E eu tô te ajudando Então é uma comunidade De hardware Um ajudando o outro E a comunidade vai crescendo E você fica na comunidade Pra fazer aquele upgrade Eu ajudo no upgrade Eu deixo meu WhatsApp aí Ajuda a galera Que compra PC aqui Que eu faço vídeo E faço avaliação Porque às vezes O cara compra um PC lá Antigão E quer que fazer upgrade E fica ali fazendo Eu perder tempo Então não dá pra fazer upgrade PC antigo Entende? Esse aqui dá pra fazer upgrade Dá pra colocar um outro processador Dá pra colocar a placa de vídeo Você escolhe aqui Só vai mudar o armazenamento Tá? Qual armazenamento Que você necessita Aí você compra o PC Eu vou deixar o link No comentário fixado De cada um Conto com o like de vocês Com a inscrição de vocês E até a próxima E valeu!